Olá meus amores, sejam todos muito bem vindos, gente, aqui quem fala é Eiral e hoje eu vim trazer pra vocês, fabricante minha gente, com qualidade, peças prêmios aí pra vocês arrasarem são peças moda evangélica, moda casual, tá minha gente, com lindas peças e modelagens incríveis eles tem mais de 250 modelos aí pra vocês escolherem e ter a melhor opção pra oferecer aí pra os seus clientes gente, eu tô aqui na High Make Jeans, que agora vai ser a Oriane Jeans, pra quem não sabe ainda, né mas pra vocês já se adaptando, deixa eu mostrar aqui pra vocês o contato, minha gente pra vocês solicitar catálogo, fazer o pedido, tá bom? que é o DDD 81 992 12 85 20, tá bom, minha gente? eles ficam aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor vermelho, bloco 5, loja 12, tá bom? então deixa eu começar, minha gente, que tem muita novidade já cheguei, me acabando de rir, porque tem um arengueiro, viu, minha gente? que ele gosta de arengar comigo bom dia, falou, cadê Iral? Iral, não foi? exato cadê Iral? Tô esperando pro tu, Iral cadê Iral, quem vai ficar aqui do meu lado aqui, vestido com o nosso look que arrasou no último vídeo, cadê Iral pra vestir o modelo? entendeu agora? gente, eles queriam que eu aparecesse, mas hoje eu tô desmantelada demais eu vou ficar devendo tanto a eles quanto a vocês, tá? mas eu, pode falar já vamos começar, já vou dar duas promoções imediatas logo quem vier aí do canal, dizendo, seu fornecedor aqui Iral já vai ter duas promoções imediatas pra vocês aí logo diga aí que a gente ama promoção a primeira, jaqueta, 35 reais 35 reais? 35 reais agora, Pia, com você também tem mais de seis modelos de jaqueta tem esse, tem esse lembrando que tem várias lavagens, né? tanto na escura quanto na clara gravado, claro, ou escuro e o max, que é de 50 reais, ele vai estar 40 reais 40 reais, hein? olha aí ainda bem que tu chegasse brigando comigo, mas chegasse trazendo promoção, né? promoção pra todo o pessoal que segue Iral aí vai lá, curte lá, ué esse outro aqui, jaqueta blitz também, ó 35, era tudo de 45 vai ser 35 reais, vindo do canal de Iral é só falar e a segunda promoção 6 peças apenas para envio para todo o Brasil eita, gente e é 12, né? tá pela metade é 12, não, 10 agora é 6 comprando 6 peças vocês já vão poder conhecer a mercadoria da Raimic pra você que ainda não conhece e você que quer comprar uma quantidade pequena pra início ou até mesmo dá pra ter pra varejo, né? porque, vê 6 peças você vai comprar com preço de atacado e dá pra você juntar a família e ele comprar e aproveita que vai ser essa promoção ela é ilimitada até durar e top eita que top quando eu ver que encerrou corre lá escreve lá segue a gente lá no Instagram tem aqui, gente o Instagram da Raimic que vai ser Oriandins, né? já tá Oriando já tá Oriando agora já mudou então, viu, pessoal? é só pra você se adaptar quem ainda não sabe pessoal e outra coisa pode falar a gente vai comunicar a vocês não se preocupe vai ter a inaugura reinauguração da loja aqui com o nome Oriand com as reformas que tá sendo feitas aqui de pouquinho em pouquinho a gente vai fica ligado aí que a gente vai comunicar a vocês aí o dia tudo em certinho pra vocês virem conosco aqui comemorar arrasou e claro que eu vou estar aqui viu, minha gente gente é verdade gente, eu fico brincando quem ficar engano mas é tudo brincadeira, viu? é só mesmo pra gente descontrair o dia olha, ele tá agitado hoje minha gente ele tá elétrico bora lá marca aqui tá aí PMGGG 100% algodão aqui, ó 50 reais apenas 100% tem um esse aqui esse é quanto, Davidson? 50 reais amigo, fala devagar pro meus inscritos escutar, meu Davidson quem manda é o cliente bora lá marca aqui tá aqui, ó 100% algodão esse aqui só tem aqui na loja com uma lavagem diferente pro fim marmorizadinha esse tá lindo, gente ele tem o cinto, né que você pode usar tanto com ou sem você pode retirar e a lavagem dele tá lindíssima lembrando que ele tem bolso, né no caso é funcional esse bolso tanto embaixo quanto também na parte de cima ele tá muito bonito 50 reais 50 temos esse conjunto aqui, ó que fica de 80 reais aqui, ó com a calça com o elásticozinho com a blusinha assim, ó tem esse vestido aqui esse tamanho é PMG PMG e GG GG, tá tem esse aqui que é o 3 Maria aqui, ó de alcinha aqui como você pode ver na palmaninha de elásticozinho aqui 70 reais PMG e GG 70 reais lembrando, esse preço é preço de atacado certo? preço de atacado vocês comprando 6 peças tem um conjunto aqui que é mais casual mais, tá entendendo mais espojado que você pode usar comprando o conjunto tanto só a saia como só a blusa ou você pode ver comprar o conjunto e vender ele separado né, Davidson 75 reais o conjunto muito bom tem o 6 GG tem um aqui macacão aqui como vocês estão vendo aqui com o bolso funcional tá entendendo com a aqui, ó PMG e GG com esse elásticozinho aqui também, ó 70 reais apenas e claro, né gente esse modelo tá muito arrumado é o modelo mais espojado que você dá pra qualquer ocasião ir pra um shopping em qualquer lugar, viu 70 reais 70 reais 70 reais tem esse outro macacão aqui também com o bolsinho funcional aqui também como vocês estão vendo logo 70 reais também tem um detalhe daqui pra você regular tem esse outro aqui, ó de alcinha aqui como vocês estão vendo com o babadinho aqui, ó com esse detalhe aqui na frente PMG e GG 70 reais também com a bolsa aqui também ok agora vamos para a parte vestido manga longa aqui como vocês estão vendo aqui, esse trabalhadozinho aqui, ó pra quem não assistiu o último vídeo eu vesti esse modelo minha gente e ele veste divinamente bem sem contar que ele tem um conforto incrível, tá ele é 100% algodão e a lavagem dele também é maravilhosa esse fica quanto? PMG e GG 65 reais 65 tem esse outro aqui também com esses detalhes de botão aqui com o cinto como vocês estão vendo ele parece um sobretudo, né é um vestido bem diferente manga longa 65 também 65 eu tenho esse chamise aqui, ó com manga 3 quartos não é manga longa mas é manga 3 quartos 100% algodão aqui mas já é um tecido mais encorpado aqui, ó como vocês estão vendo aqui, ó dá um caimento legal também 60 reais apenas temos esse outro vestido aqui manga 3 quartos aqui de elástico rodadozinho aqui rodadozinho, como vocês estão vendo com cintinho PMG e GG 65 reais apenas 65 tem esse vestido de canelinha aqui ainda um pouquinho ali ainda no estoque ainda nós temos ainda pouco é um tecido canelado, tá gente? 45 reais é, canelinha pronto tem essa jardineirazinha rodadazinha aqui com regulagem aqui como você está vendo aqui PMG e GG 45 reais apenas esse 45 tem aquele outro chamise ali como vocês estão vendo ali bem soltinho acompanha o cinto também PMG e GG 60 reais tem esse vestido rodadinho com lycra aqui trabalhadinho aqui na parte como vocês estão vendo aqui com gola 60 reais tem esse outro vestido trabalhado aqui uns dois lados com abazinha com lycra 60 reais lembrando pessoal lembrando pessoal que alguns são 100% e outros são com lycra tá esse aqui já é com lycra então é bem legal porque ele é um PMG então tem até uma elasticidade boa exatamente tem esse outro aqui PMG e GG com manguinha de elástico como vocês estão vendo aqui para ficar a manguinha estilo balonezinha aqui é lindo gente ele tem esse modelinho aqui transpassado transpassado deixa eu mostrar para vocês a qualidade que eu não mostrei ainda para quem está chegando agora no canal exatamente vai desculpando a loucuras aqui gente é que a gente já é parceiro do canal há muito tempo a gente gosta muito de brincar mas eu gosto de falar também o que é sério que é justamente a qualidade das peças da Raimic tá são tudo assim muito bem com acabamento muito bem feito tá certo gente com jeans que não dá bolinhas não desbota Airal desbota não minha gente eu tenho peça da Raimic eu posso falar para você que elas são incríveis quem compra não deixa de comprar mais é um jeans prime não é um jeans que desbota claro a gente sempre fez e cada vez mais a gente está cada vez mais aprimorando e a sua dica a sua sugestão é muito importante para nós por exemplo a gente fez no último vídeo a gente fez lá num galpão claro foi um vídeo diferente vocês também dão sugestão de vocês o que é que vocês acharam o que é que a gente vai cada vez aprimorando e melhorando cada vez mais tenho esse vestido também aqui ó com um bolsinho aqui como vocês estão vendo cento e cento algodão com esse babadinho sessenta reais PMG lindo esse daqui minha gente tenho esse outro aqui ó um S elásticozinho aqui como vocês estão vendo essa manguinha esse cinto bolso funcional ele já é midi certo e a lavagem é incrível tá aquele desmemorizado tá muito perfeito fica de sessenta reais esse sessenta tem esse outro aqui ó que é o longo é o mesmo modelo do que ele estava exposto sendo manga manga escuta e ele cumprido também né porque o outro que eu provei era mais curtinho tem oitenta reais dele oitenta oitenta ainda temos aqui ó essa jardineira longa aqui ó com lycra aqui ó com lycra oitenta reais PMG e GG esse aqui é todo longão gente ele tem uma fenda na frente ó tá super lindo oitenta reais né tem esse ainda de onça ainda tem cardigan tem um cardigan de onça ainda tá terminando já já tá no finalzinho já mas ainda tem lá tá entendendo corre lá e garante lá o de vocês esse cardigan fica de cinquenta e cinco reais cinquenta e cinco temos esse ô Davidson ali vai mostrar lá em cima tem essas blusinhas de tricô aqui ainda que fica de quarenta reais quarenta tá lindo esses casaquinhos gente e qualquer coisa eu acho que eu vou botar ela na promoção também e é vai pra promoção ela vou botar trinta e cinco reais eita pessoal aproveita aí vou botar lá no catálogo lá trinta e cinco trinta e cinco reais certo vai entrar na promoção e se você dizer que vem do seu fornecedor aqui tá garantido eita olha aí minha gente então não perde tempo não esquece de dizer viu camisa mangalonga ali ó PMG e GG quarenta e cinco reais PMG e GG certo eu tenho um max coleta ali de cinquenta reais PMG e GG eu acho que ela só tem o P dele lá agora só tem o P mas aí saiu o max dele sem ser com com mangalonga saiu o dele saiu o coletezinho curto também maravilhoso bora lá gente a gente vai mostrar aqui fora porque tem bastante modelo temos esse aqui ó esse vestidozinho aqui que é longo com a laçozinha que é aquele lá que você olhou lá maravilhado azul que fica de oitenta reais PMG e GG certo tem esse outro aqui também ó que é com o bolso aqui ó bolso em cima a aba toda a carreira de botão é PMG e GG sendo um lavado claro oitenta reais também oitenta tem esse aqui que é esquila aquele chamise mais soltinho com cinto com aba com tudo oitenta reais também tem esse outro que é o esquilo daquele outro esse é novo né Demison modelo novo tem o bolso gola mandinho aqui bem bonitinho aqui ó pra vocês e é um lavagem de jeans escuro bem escuro viu gente ó e aqui tem bolso funcional PMG e GG oitenta reais certo e tem aqui o queridinho do momento que a gente já vai pro curto dele ali que é o longo aqui ó muito longão aí lá PMG e GG bastante tecido tem um caimento perfeito oitenta reais temos aqui saia longa que fica de cinquenta reais no atacado aqui ó cinquenta reais tem esse modelo que é com bolso funcional tem essa outra aqui ó desfiada aqui que o pessoal sempre pede saiu dela clara e saiu dela de isso também com o laico sendo escura sem ser desfiada tem o calça carga aqui ainda que fica de sessenta reais aqui ó como vocês estão vendo aqui abazinha aqui do lado e tá bem alta essas calças carga né ainda tem aqui quanto você falou sessenta sessenta tem essa saia aqui ó com bolso funcional aqui ó PMG e GG cinquenta reais olha gente que lindo esse modelo e tem uma fenda pequena aqui na parte de baixo tá e essa aqui é fechada não é aberta ótimo tá lindo e aqui a abertura só é daqui pra cá que é pra poder assim perfeito minha gente ora pra mostrar que é a queridinha do momento essa rodadazinha que eu desenhei aqui ó inclusive tem até o conjunto dela com o próprio zin ah entendi e dá pra vender essa é separada também né exatamente cinquenta reais cinquenta tem essa aqui que é nova eita gente essa tá linda demais essa aqui ó cem por cento algodão que perfeita muito linda a gente tá vendendo bem dela garanta lá que entrou no catálogo essa semana cinquenta reais essa aqui que é a rodada a gudezona pode estar lá de sessenta reais aqui que essa aqui já tem mais tecido aqui como vocês estão vendo a quantidade de tecido que ela tem perfeita é linda gente essa aqui vende demais essa saia tem essa aqui também ó esse é um modelinho novo sereia gente ela é toda justinha até o quadril do quadril ele solta fica todo soltinho que linda olha o trabalhado do boscado perfeita Davidson cinquenta reais eita arrasasse nos modelos essa semana e tem aqui ó vestido vinho ainda que é o vestido tubinho que fica sessenta reais tem uma cor vinho ainda tem esse aqui que é no jeans aqui ó é o mesmo modelo que muda é a cor né exatamente sendo no jeans com lycra com sinto também certo e esse aqui é o queridinho do momento que é igual o longo que eu falei a nossa idade ó esse é igual o longo tá gente só que esse daí é curto né sessenta e cinco reais que é um curto não tão curto que ele fica mais ou menos na altura do joelho e olha que a maniquinha o maniquinho é alto né olha gente essa né abaixo do joelho e joelho né perfeito essa aqui é a lavagem escura com a lavagem clara tá sessenta e cinco reais ainda tem um desse modelo aqui ainda na loja aqui ainda no catálogo no estoque esgotou mas aqui na loja tem fica de sessenta e reais PMGGG olha que lindo minha gente olha o detalhe da manga com bolso funcional com bolso também e outra coisa gente como vocês estão vendo aqui a placa Raimek Jeans que já está sendo alterada vai ser alterada vou comunicar a vocês passei a reinauguração nossa aqui o nosso Instagram já está lá o Rian disse que tem que ser mudada a questão não vai pensar que é golpe ou que alguém hackeou o Instagram não gente não foi hackeado já faz uns dois vídeos atrás que a gente já vem avisando comunicando e a gente tem que alterar logo o Instagram para poder o QR todo e colocar no nosso cartão em tudo para poder que o cartão já está sendo produzido todo o material perfeito ou seja moda evangélica caso off você só encontra aqui na Raimek Jeans temos mais de 250 modelos e lembrando temos saia plus saia do 36 ao 46 que é o que fica 40 reais temos do 48 ao 54 que fica 45 reais temos mais de 30 modelos de saia ou seja chama lá fala um dos nossos vendedores lá dê os outros lá atendem você com o maior carinho e é isso é isso gente verdade lembrando para vocês sempre da seriedade da agora Oriandins que eles são super responsáveis trabalha minha gente com qualidade agilidade eu tenho certeza que vocês vão gostar às vezes para demorar um pouquinho só no atendimento porque eles vão atendendo por ordem mas ó aqui bem pertinho para vocês virem tá bom aqui é bloco 5 entra aqui na esquina do cesário bijuteria ou quem vem aqui próximo ao dormitório durma bem é mesmo de frente para essa lateral aqui do estacionamento então não tem errado tá bom minha gente falem com eles se muitas vezes vocês vão gostar são parceria do canal são de confiança para você que está chegando agora no canal porque tem novas pessoas sempre entrando entregamos excursão transportadora aéreo de todas as formas entrega garantida perfeito aproveita lá promoção de 6 peças corre lá fala que vem através do canal viu minha gente lembrando da maqueta que foi 35 vai ser 35 reais 10 reais de desconto é muito bom minha gente então é isso dê isso mais uma vez obrigada mais uma vez obrigada desculpa pelas brincadeiras a gente brinca muito mas é brincadeiras saudáveis graças a Deus o prazer é todo da união agora o Ianguiz que é o novo nome que a gente já vai ter que começar a praticar é verdade gente comprem com eles é de verdade eu acho que vocês vão gostar vai terminar se tornando amigos deles assim como eu terminei além de parceria terminou sendo amigos graças a Deus fora o café fora o café um bolinho vem visitar aqui presencialmente você vai ver aqui é verdade gente é tudo isso que eles estão falando obrigada viu Davidson mais uma vez arrasaram gente então falem com eles vocês vão gostar tá certo como eu falei pra vocês eu garanto são qualidades mesmo nunca tive problema com eles são super de confiança enviam pra todo o Brasil e agora com 6 peças vocês estão esperando mais o que agora eu falo que nem Davidson tá bom minha gente deixa seu like aí se vocês gostaram se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra estar sempre acompanhando aqui as novidades tá vou mostrar mais uma vez o cartãozinho vou deixar o link na descrição do vídeo juntamente com o link do Instagram pra vocês aproveitar e seguir eles lá também tá bom então é isso meus amores até a próxima gente tchau tchau então é isso pessoal deixe seu like se inscreva no canal compartilhe e ative o sininho assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal até a próxima pessoal tchau e aí Tchau.